Bom dia, eu queria saudar a todos os presentes a esse briefing. Sou conselheiro Marcelo Câmara, chefe da divisão de armamento e tecnologias sensíveis. E eu vou, enfim, tecer alguns comentários sobre a participação do Brasil na quarta cúpula de segurança física nuclear, que começa hoje à noite, em Washington. A chefe da delegação do Brasil será o chanceler Mauro Vieira. Agora, trata-se do encerramento de um processo de cúpula de segurança física nuclear, que teve início em 2010, sob a iniciativa do presidente Barack Obama. O Brasil tem se engajado desde o início nesse processo, por entender que as instalações e materiais nucleares devam ser protegidas da maneira mais segura possível. Hoje, a cúpula terá início com um jantar a ser oferecido pelo presidente Barack Obama aos seus homólogos. Em paralelo, o secretário de Estado, John Kerry, oferecerá um jantar aos ministros que acompanham os chefes de delegação. A cúpula terá seguimento amanhã, com três sessões. Uma sessão que se abre de manhã, que tem como tema ações nacionais para aumentar a segurança física nuclear. Essa sessão será seguida de um almoço aos chefes de delegação, no qual serão discutidas as ações institucionais e internacionais para fortalecimento da segurança nuclear. E a cúpula se encerra na parte da tarde, com uma sessão em que se discutirão cenários hipotéticos de ocorrência em segurança física nuclear. Eu queria fazer um pequeno resumo do que foi a participação do Brasil ao longo desse processo. em 2010, na primeira cúpula de Washington, o Brasil teve a participação no mais alto nível, o presidente Luiz Lula da Silva, chefeu a delegação do Brasil. Em 2012, na cúpula seguinte em Seul, o vice-presidente Michel Temer, que é quem coube chefeado a delegação, o mesmo ocorreu na cúpula seguinte, na AIA, e desta vez será o sanceler Mauro Vieira que estará representando o Brasil. Esta cúpula, ademais do comunicado final, ela emitirá quatro planos de ação. A semelhança do exercício ocorrido na AIA, os Estados-membros que quiserem emitir declarações paralelas, declarações conjuntas, será permitido. O Brasil emitiu uma declaração conjunta, que tem um nome, enfim, em uma segurança mais ampla. Olhando para a frente, essa declaração foi subscrita por 16 países, inclusive o Brasil. Nós, ao emitirmos essa declaração conjunta, nós assinalamos dois pontos que para nós são de grande relevância no tratamento do tema da segurança física nuclear. O primeiro é a inter-relação do tema com o desenvolvimento nuclear. Na visão brasileira e desses países com visões afins, o tratamento de segurança física nuclear não pode ser feito isoladamente de medidas para o avanço dos armes nucleares. Nós acreditamos que, uma vez os arsenalis nucleares sejam desmantelados, praticamente não mais existirá, enfim, problemas de eventos na área de segurança física nuclear. E um segundo ponto também de grande relevância para esses 16 países é a necessidade de que haja prestação de contas sobre o provimento de segurança física a materiais e instalações nucleares para fins militares. Queria apenas ressaltar que a grande maioria, mais de 80% de todo o material físico existente não está, ou não está, enfim, alocado em instalações civis, mas instalações militares e, enfim, apesar de que o Brasil reconheça que é uma, que cabe aos Estados que possuem os acionais, cabe a eles a responsabilidade primária de prover segurança, isso consiste uma preocupação de toda a comunidade internacional. Seria, teria contornos catastróficos, enfim, de que algum grupo não autorizado, pessoas não autorizadas. Ou mesmo um grupo terrorista tivesse acesso a materiais que, enfim, que poderiam ter uso para um artefato que, enfim, teriam um poder de letalidade extremamente danoso em termos de eventos de segurança física. Eu queria apenas encerrar essas palavras introdutórias dizendo que o Brasil vê grande mérito está a iniciativa do presidente Obama, de ter convocado essas quatro culpas, é o fim de um ciclo que iniciou em 2010. Trata-se de mais um legado do presidente Obama, numa área sensível de política externa. Esse foro conseguiu elevar a atenção ao tema no mais alto nível da agenda internacional. O Brasil reconhece que seria, que, enfim, o tema de segurança física nuclear não admite complacências, que as instalações e materiais nucleares devam, de fato, merecer a mais alta atenção dos governos. E, por isso, saudamos a iniciativa dos Estados Unidos, mas cremos que, a partir de, enfim, com o encerramento amanhã na cúpula, que o tema deva ser, deva migrar para a Agência Internacional de Energia Atômica. Nós cremos que a agência é o foro de vocação universal, ela detém conhecimento técnico e a pensuação do Brasil e de vários países é que, a partir de dezembro, quando, enfim, a agência organizará a segunda conferência de segurança física nuclear com o segmento ministerial, o tema possa, a partir daí, ser discutido em Viena. Então, dito essas palavras, eu queria agradecer, enfim, a atenção dos senhores e colocar-me a, enfim, a exposição para perguntas. Olá, conselheiro, sou Luísa Martins do Estadão. Eu queria só perguntar, na verdade, detalhar um pouco mais essa questão que o senhor falou, de como equilibrar a preocupação com o terrorismo em relação ao direito de acesso e uso do desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos, por exemplo? Como equilibrar essa situação? É, eu agradeço a pergunta, bastante oportuna. Essa realmente é uma, é um, tem sido uma, uma, uma preocupação, acho que, de todos os países que detêm, que participam diretamente na discussão de segurança física nuclear, de como você, ao mesmo tempo, implementar diretivas e implementar, enfim, as provisões das duas convenções que existem sobre o tema, mas sem que isso venha e seja em detrimento de um direito que é, de direito de uso pacífico da energia nuclear. O Brasil tem, em todos os foros, na agência e também na cúpula, é reiterado essa preocupação, de que medidas coercitivas ou medidas, enfim, em termos de provimento de segurança, instalações, jamais venham ferir esse direito. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar, é, eu não sei exatamente a posição, eu tenho uma, tive acesso aqui a uma, um documento do NRE sobre segurança nuclear, eu não sei de qual, de que ano é, porque é um documento que eu baixei, vem em arquivo Word mesmo, sem a data, é, mas que fala que a ONU vem perdendo credibilidade nesse sentido, porque não conta com o Conselho de Segurança mais representativo, isso é uma preocupação, vocês têm alguma outra crítica a fazer nesse sentido? Não, eu acho que esse, bom, agradeço a pergunta, acho que é um tema que não diz direto a temática da, você falou de Conselho de Segurança não ser representativo, acho que não é um tema que diz respeito a essa temática de segurança física nuclear, enfim, não posso imaginar como, enfim, enfim, o Conselho de Segurança tendo um maior envolvimento nessa, especificamente nessa questão.